Música Falando sem pensar Não sei o que direi Mas eu direi, direi de qualquer jeito Pois hoje é outro dia pra te encontrar Se afastando Mas o meu amor te encontrará Me peque Vem me peque Me leve Vem me leve Ou eu irei em um dia outor É necessário dizer Que eu sou tão insignificante Pra você Mas a vida passa e a gente aprende A se arrepender Das coisas que você não fez Me peque